Vem, 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 vem Vem cá, me fala como que é seu dia a dia Você acorda, vai, que hora você acorda? No começo ele tem 48 horas Eu acordo às 5 da manhã Sou quebra academia todos os dias Começo a trabalhar às 6 E gente, é pra muita coisa Aí saio da Aí trabalho na musculação Doas aulas, do personal Quantas aulas de manhã? Na musculação trabalho 6 horas segunda, quarta e sexta e eu dou oito aulas de coletivas seguidas eu dei hoje como que consegue? oito aulas seguidas em jejum ela não comeu porque ela veio com a caixa hoje você começou a dar aula seis seis é de meia e meia hora é de meia e meia é meia hora final olímpica tudo na minha vida é final olímpica não, olha ele falando meia hora é que eu tava vendo o horário, então foi meia hora então encaixa mas eu dei personal antes e depois também mas eu adoro e gente eu sou tarada do cardio eu adoro, vou de sair suada com vontade de vomitar, adoro me sinto muito bem cara, me sinto viva fala pras pessoas o que você fez a última vez que me deu vontade de vomitar eu joguei água na cabeça dela ela catou a minha cabeça ela tá preocupada com seu cabelo e tacou dentro da pia eu botei molho o rosto vai passar mas não melhorou? passou na hora na hora cara, mas é, é muito louco na nuca, na nuca água gelada mas Carol, como é que faz pra pegar esse amor pelo cardio, Carol? é porque o prazer gente, as pessoas voltam pro treino no dia seguinte pelo prazer do treino e se você faz aquela negócio ali meia bomba aquela coisa sofrida não tem prazer físico naquilo ali então você não volta achou um saco no duro mês na academia por isso que eu estimulo tanto eu boto a energia da minha vida naquilo ali tu viu, né? de verdade de verdade em todas as aulas eu dou de ponta a ponta como se fosse a primeira aula e o esforço te traz prazer físico essa sensação de superação eu termino gente, eu tenho uma sensação dando aula de coletiva é muito louco eu me sinto ao mesmo tempo completamente plena numa paz mental e imparável é como se eu estivesse na frente do exército ninguém pode me segurar ela sai da aula de spinning ela vai dar jump jump super tem noção outro spinning outro spinning meu Deus porque cara, olha só aí vou usar minha causa própria treinar musculação eu sinto exatamente isso eu vou depois que eu acabo treinando nossa, acabei de treinar fico feliz tanto é que eu treino musculação com e sem personal no dia que eu não tenho personal eu adoro vou lá agora quando eu vou pro aeróbico é porque o ser aeróbico é uma porcaria desculpa pode ser pode ser mas eu vou pro aeróbico eu quero morrer aqui ó vem pra DNA fizesse uma aula de spinning comigo pra você mudar os seus conceitos eu falei pra ele eu convidei ele pra fazer o spinning lá não, ela me convidou não ela me convidou pra várias coisas bizarras deixa o suco ela queria um dia ela queria que eu parasse de gastar mil reais numa coisa e gastasse 50 mil falei gente, eu sou o amigo eu falei eu sou o seu amigo pobre eu não posso mas é verdade o que você deve estar fazendo é um cardio de moderada intensidade sem nenhum desafio com certeza não é desafiador não é o prazer é o esforço e o que vai te trazer é o prazer físico daquilo ali eu termino as aulas assim parece que eu tô doidona é uma loucura meu olho pequenininho aí fica todo mundo assim uma vez chegou uma gringa depois de uma aula minha aí foi me apresentar veio visitar veio tirar foto ela falou Carol, are you high? perguntou se eu tava doidona eu termino num prazer absurdo cara e gente eu não sei se vocês sabem eu gosto tanto tem três anos já eu vi eu viro o ano novo eu passo o novo sozinha eu sou do tipo eu vi tu virou o ano pedalando na minha cobertura sozinha na frente dos fogos que sensação fantástica virando a noite eu virei o ano novo ela pedalando lá os fogos e ela virei o ano novo mas não é por causa da atividade física não eu me sinto muito bem muito bem mesmo imparável sou doida olha metade desse prazer tu não sou obrigada em lugar nenhum eu também sinto quando eu parei de ir em festa de ano novo eu fiquei muito mais feliz você vai não vou ficar em casa olha mas eu vou falar uma coisa pra você eu preferia ter passado pedalando com a Carol também olha só Jesus meu ano novo olha eu acho eu acho super é verdade toda vez que eu posso não vai ficar em casa nossa vai ficar muito melhor muito eu adoro cara nossa eu amo ah não esse negócio de passar ser obrigada gostar vou contar do carnaval não sou uma jovem do carnaval aliás eu não frequento lugares com mais de 20 pessoas que eu não posso dar ordem Renata não vou tô podendo dar ordem nossa foi eu porque isso aí é uma briga isso aí é uma confusão não tô podendo conter não vou não vou mas aí não interessa eu no carnaval e assim jovem cara eu era nova eu não pegava ninguém porque eu era ruim né aí eu comecei a emagrecer eu falei agora é a hora não carnaval e eu todos os meus eventos de carnaval foram uma porcaria não tinha dinheiro e tal não eu vou cantar primeiro no caso fui pra Copacabana com os 17 anos de metrô minha mãe perigoso você quer lá minha mãe sempre fernizava quando eu queria me divertir aí falei vamos procurar um bloco porque é bloco de cada esquina Copacabana né e eu tô andando naquele sol eu e minha amiga e nada eu tô ouvindo um barulho de longe não aí era humilhação demais aí e um barulho de longe a gente andou uma hora e meia no sol eu sei que eu tava indo atrás de um barulho e porque parava e voltava esporadicamente era uma carrocinha que vendia coco achando que era um bloco de longe e eu tava andando atrás da carroça de coco mas aí não interessa o carnaval eu falei agora eu vou viajar pro carnaval viajei eu, minha prima e amiga da minha prima dura lisa juntei minhas moedas todas fui pra um buraco em Cabo Frio falei agora é carnaval gente meu Deus minha prima chegou lá ah não meu cartão tô bloqueado aí a amiga dela também quer dizer o dinheiro de uma lisa foi pra três lisas aí eu tava dividindo o PF muito triste sei que no último dia a gente foi pra Raul do Cabo cara eu tava sentada na praia mas porra que tristeza né não era proteína eu fui pra Raul do Cabo sentada na praia com uma bolsa cheia de telefone dos outros que eu não tinha telefone celular chegam quatro pra assaltar chutam a bolsa eu pensando eu não acredito que ela ia pegar alguém chegou quatro eu falei quatro boys quatro pra assaltar chutaram a bolsa ele falou pega o telefone aí mas só que eu sou muito atividade tem telefone não mas tem dez reais que é segurei onde estavam os telefones abri o bolsinho dei os dez reais pra ele mas eu fiquei revoltadíssima que me roubaram meus dez reais porque eu tava dura não tinha dinheiro pra pegar ônibus só tinha os dez reais aí eu subi fui na polícia falei amigo acabaram de me roubar vamos pegar eu e vocês e eu andando no meio das barracas de caipa e vodka descalça tomando choque só apontando sei que a gente pegou todo mundo voltei pra Cabo Frio cheguei na pousada eu tava brigando lá com o dono da pousada que era um quarto no caso né o cara tava querendo treta brigando já gostava de brigar aí roubaram a chave também do quarto na bolsa na bolsa cheguei lá tô gritando o cara fingindo que não falei não vai abrir não meu irmão arrebentei o cadeado com uma pedra aí minha prima comecei a chutar a porta comecei a chutar a porta aí minha prima chorou falei para de chorar para de chorar que ele tá errado aí o homem aparece eu sei que eu voltei andando até a rodoviária de Cabo Frio 40 minutos com uma mochila de camping nas costas que foi expulsa da pousada fui expulsa da pousada e eu tinha a passagem de volta sem falar com a minha prima gente aí eu falei não gosto de carnaval odeio não quero mais não vou mais me submeter a essas coisas tá tudo bem não aí ela me perguntou no carnaval eu vou viajar né aí ela viajar aí eu vou treinar vai ter aula se quiser tô aqui é claro eu dou aula beça aulas no carnaval ela tá lá treinando Renato eu dei aula no dia 1º de janeiro louca carnaval terça-feira de carnaval tu tava dando aula também claro ai gente quem foi todo mundo não para foram 130 pular caraca realmente mas olha só isso é uma coisa que a gente entende super errado muita gente quer treinar no carnaval e não pode porque a academia não abre mas não é a academia onde Carol Vaz está pois é porque abriu carnaval ele estava inclusive pulando carnaval eu vou por mim mas cada um sabe de si mas eu fui treinar arrasou eu fui nossa que foco eu estava lá no hotel fazendo comendo horror comendo liberado eu tô ciente eu não sei disso de uma vez eu não vou treinar depois olha aqui qual o segredo para alcançar os resultados disciplina disciplina e constância para tudo na vida né cara qualquer resultado físico no trabalho no estudo você faz um dia faz dois e cansou cara a vida de adulto é fazer o que quer não é o que quer não é o que tem que fazer todo dia disciplina e constância disciplina disciplina para sempre eu sou muito disciplinada para tudo e assim ah preocupada com o corpo não cara eu sou disciplinada para viver sou muito disciplinada fala um pouco sobre isso porque a gente entra lá no início e a gente não entrou você viu naquela vez a última não acho que não foi a última aula não mas teve uma aula que você falou muito sobre isso você falou sobre saúde você falou cara não é pelo corpo não esquece o corpo é pela mente é pela mente e eu brinco assim aquele momento ali eu falo várias coisas na aula coisas que eu passo e tal e as vezes você acorda e eu falei foi na aula também as vezes você vir para cá já é uma briga porque a maioria tem filho pequeno você vai fazer uma aula seis e meia da manhã você está largando tua família e é óbvio que vocês escutam isso e você ir é um carinho com vocês e quem vocês gostam porque para a gente estar bem para poder ajudar os outros a gente tem que estar com nossa bolha social intacta e estar bem com a gente quanto melhor a gente está com a gente mais a gente consegue ajudar quem a gente ama melhor a gente produz melhor a gente trabalha então arrumar de dentro para fora e acordar triste chateada com cólica com dor com filho doente e ir por disciplina é um ato de cuidado com você com quem você ama também então eu acho que disciplina liberta as pessoas precisam de norte hoje em dia está todo mundo faz o que você quiser a vida não é assim faz o que você quiser no sentido de não é escolher um caminho que você quer é faz a hora que você quiser se você não quiser não quiser você não faz gente viver não é assim ter compromisso e assim não estou falando só de trabalho não você imagina você acorda um dia hoje eu não quero tomar conta dos meus filhos e aí quem toma quem vai fazer fica com quem na mão de Deus tem a ver com ter que fazer você tem que fazer o que você tem que fazer e entender que tem dias ruins que tem dias mais fáceis que vão ter dias melhores mas cara cumprir os nossos compromissos com a gente mesmo é fantástico e eu falei para elas assim eu falei cara a gente é quem a gente se vê no espelho o que você faz quando não tem ninguém te regulando quando não tem ninguém tomando conta ninguém está te julgando o que você faz você é isso quando você olha para o espelho ter orgulho da mulher que é é fantástico eu vim quando eu tinha motivo para não vir eu fiz o que eu tinha que fazer quando eu tinha motivo para não fazer eu fui legal eu cumpri minhas promessas eu protegi quem eu amo eu tive palavra eu cumpri minhas palavras fantástico eu tenho orgulho da porra da mulher que eu sou e tenho muito orgulho das mulheres com quem eu convivo também que abdicaram de várias coisas e que trilharam um caminho mais difícil para ser uma mulher maior porque para você ser uma pessoa fantástica cara resultados incríveis requerem medidas e caminhos incríveis e para a gente ter o que a gente tem a gente tem que abdicar de muita coisa também e sacrifício não tem a ver com você fazer o que as pessoas acham que é difícil sacrifício não é eu dar várias aulas sacrifício é eu abrir mão de alguma coisa que eu quis que eu tive que abrir mão para chegar onde eu cheguei você sabe os que você fez eu sei os que eu fiz também isso é sacrifício valeu a pena a todos eu não me arrependo de nada eu levei uma vida até aqui vou fazer 41 anos eu sei que não parece gente a jovem com autoestima eu vou fazer 41 anos em outubro e a vida que eu levei eu tenho uma consciência limpa total tipo no compromisso eu não tenho eu não tenho rabo preso com ninguém eu fiz tudo que eu tinha que fazer até quando as pessoas não estavam olhando eu briguei pelos que eu amo até quando não tinha ninguém tomando conta eu tenho noção das coisas que eu tive que fazer os choques que eu tive para proteger a mulher que eu sou e até assim eu tive uma briga recente não interessa eu pensei cara eu não precisava ter reagido desse jeito mas eu não ia me olhar no espelho com dignidade eu tive que reagir daquele jeito porque eu tenho assim eu tenho uma coisa não toque no meu trabalho e nos que eu amo eu viro um bicho e assim é dois segundos é igual o Ferrari de 0 a 100 e quando depois que teve o choque e tal eu falei cara ainda bem que eu fiz não me arrependo não me arrependo de nada da vida que eu vivia zero faria tudo de novo e tenho orgulho tenho orgulho de quem convive comigo e para você chegar para você ser maior é não é fácil não é fácil não é fácil eu quero até palminhas Matheus que isso aí cadê nossas palmas aí ó mas é verdade é tudo que eu falo é verdade você sabe e assim eu sou muito quando o Renato falou de exemplo tudo que eu falo até quando eu estou sozinha eu faço eu sou eu não sou falso líder não é a minha filosofia de vida e foi mostrando e foi através disso que eu consegui ajudar milhares de mulheres e porra acho que não tem hora que aperta pra mim vem chega vem 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 Vaca Cast vem 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 ela chegou com muito entretenimento esse é o VacaCast que está acontecendo é o VacaCast é o VacaCast